Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução da construção de um mapa mental para auxiliar nos seus estudos para a prova de química do ENEM. Nesse vídeo você vai ver aqui comigo como calcula o NOX dos elementos. Esse é um assunto que cai com muita frequência na prova da ENEM. A gente sabe que o cálculo de NOX envolve algumas regras. Toda substância simples tem NOX igual a zero. E uma substância simples é aquela que é feita de apenas um elemento, como O2, que embora tenha dois átomos, é só um elemento. Ou qualquer uma dessas daqui, O3, que são três átomos de um único elemento. Você reconhece o elemento pelo símbolo dele, pela letra maiúscula. Que às vezes, por exemplo, o ferro tem duas letras e o F e o E juntos formam o elemento ferro. Então, cada símbolo químico aqui representa um elemento químico. Nos íons monoatômicos, o NOX é igual à própria carga. Por exemplo, o íon sódio, o NOX dele é mais um. No íon magnésio, NOX mais dois. Íon alumínio, NOX mais três. Íon ferro, NOX mais dois. Outro íon ferro, NOX mais três. E assim, você tem diversos exemplos aqui. Uma terceira regra é que toda substância composta tem NOX total igual a zero. O total é zero, mas cada elemento tem um NOX que você calcula. Alguns você memoriza. Por exemplo, da família 1A, o elemento sempre tem NOX mais um. Na 2A, sempre mais dois. O alumínio tem NOX mais três. E a prata mais um. E o zinco mais dois. Esses que estão aqui no lado esquerdo do slide, você repara que são elementos de NOX fixos. Os elementos da direita são elementos que o NOX varia um pouco mais. O hidrogênio, por exemplo, tem NOX mais um. Exceto se ele estiver ligado com metal. E aí, o NOX dele passa a ser menos um. Os elementos da família 7A, se estiverem inscritos na direita da fórmula, eles têm NOX menos um. O oxigênio tem NOX menos dois. Exceto nos peróxidos, porque aí o NOX é menos um. Se você estiver interessado em uma videoaula mais completa, com todos os detalhes de como calcular o NOX, eu vou deixar um card aqui para você. Nesse vídeo, tem 26 minutos aproximadamente, você vai ver passo a passo com exemplos, com exercícios, como é que se calcula o NOX de cada um dos elementos. Esse vídeo de revisão fica por aqui. Eu espero vocês para o próximo vídeo. E até mais!